Hoje é 7 de novembro de 2015, nós estamos aqui para o campeonato gaúcho de atletismo master, o tricampeonato, agora de manhã às 8h30 tem a prozinha de 5 mil metros, como vocês podem ver na pista de atrás, e o detalhe é fazer 3 mil metros com obstáculos, com obstáculos são barreiras, como aquelas ali que vocês estão vendo ali atrás, e também o Poço de Água, e amanhã de manhã às 8h vamos tentar a província dos 10 mil, sempre tentando baixar o tempo aí no campeonato, mas é um negócio de se divertir, tentar baixar tempo, e se der ainda, tentar levar a melhor e maior equipe aí do campeonato gaúcho de atletismo master, beleza? Acompanhe, daqui a pouco tem mais vídeo, diretamente na fanpage aí do Facebook, um abraço, valeu! A prova dos 5 mil metros rasos, eu garanti um bronze aí na categoria, não foi o meu melhor tempo, mas deu para brincar né, afinal de contas isso aqui não é profissional, estamos aí pela brincadeira, pela amizade e pela parceria, mais tarde às 15h tem a prova dos 3 mil metros com barreiras, então guardem mais contatos aí, e acompanhem o campeonato gaúcho de atletismo master, que foi acontecendo hoje, dia 7 de novembro de 2015 aqui no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, valeu, meu nome é Maurício Pinskowski e daqui a pouco estamos de volta, abraço! Então amanhã, nós estamos aqui no Campeonato Gaúcho Atletismo Master, eu fiz a prova de manhã de 5 mil, ou 5 bronze aí, e é uma prova muito bem organizada da Associação dos Veterinadores do Atletismo Gaúcho, e daqui a pouco, dentro de 30 minutos, vamos a prova de 3 mil metros com obstáculos, ó, pessoal, colocando os obstáculos lá atrás, a barreira, e lá, o fio é o fio, lá, o fio é o fio, lá, o fio é o fio, lá, o fio O fio é o fio, lá, o fio é o fio! Aqui no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em Porto Alegre, e acompanhamos o Fio Interamericano e eu pego mais o que pra passar, um abraço, meu nome é Maurício Pinskowski, o Campeonato Gaúcho Atletismo Master aqui no 7 de Centro Estadual de Treinamento Esportivo em Porto Alegre, com obstáculos, eu tive a primeira categoria de esse tempo de 13 minutos com obstáculos, mas obstáculos lá no fio, ó, difícil, difícil mesmo, um agro, tá quente aqui no, o Campeonato Gaúcho Atletis Master e graças ao apoio da minha família lá atrás lá, tá vendo? Eee! Não conseguiu, não conseguiu ganhar nada. Não tem mais, não consegui, acompanha aí diariamente no meu canal. Valeu, um abraço!